salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do whatsapp da global cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para xbox assinatura game pass live gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o muca trazendo para você mais um vídeo aqui no forza horizon 5 e hoje eu quero trazer um conteúdo aí para jogadores iniciantes que gostariam de saber quais são todos os veículos do passe de carros do forza horizon 5 a gente tem 42 carros de passe de carros incluindo os carros de fórmula drift eu vou te mostrar todos nesse vídeo se você é novo no canal fica ligado na descrição do vídeo tem uma lista de dicas de forza horizon 5 incluindo lista de top carros e em breve eu vou trazer muito mais então fica ligado já se inscreva no canal e aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Até o próximo vídeo E aí